Então vai, mano. Boa, Gat. Vai estar aqui também. Atua, me abre! Dentro da Smoke! Ó, um Deus bom, né? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei! Eu sei, eles são ouro, eu sei, eu sei! Eu sei que eles são ouro! Eu sei que eles não sabem treinar, eu sei, eu sei! NT, galera, boa, boa! Tudo bom, mano? É... Ele deu o meu... Eu... Eu fiquei vivo! Eu fiquei vivo! Vai pra ele cá! Valeu! Pô!